Música Estamos reunidos aqui hoje para a apresentação do plano de reconstrução de Santa Maria, um trabalho feito a muitas mãos e que iniciou há bastante tempo, desde os primeiros incidentes pelos quais a cidade passou ainda na virada do mês de abril para maio. Eu vou explicar rapidamente a dinâmica do ato de hoje. O prefeito Jorge Fosobon fará uma fala inicial e, em seguida, o vice-prefeito Rodrigo X conduzirá a apresentação do plano de recuperação. Esse material em PDF vai ser disponibilizado para os senhores, vereadores, autoridades e imprensa ao final da apresentação. Ainda sobre imprensa, a gente repete aquela dinâmica, se dá certo, a gente não precisa mexer, né prefeito Fosobon? No final do salão temos uma caixa de som para captação de áudio das rádios, principalmente quem estiver fazendo transmissão ao vivo, e ao final do ato, todas as autoridades da prefeitura, órgãos de segurança, entidades empresariais estarão à disposição dos senhores para captação, para gravação, conforme a característica dos seus veículos. Reitero o agradecimento à imprensa e a todas as autoridades, não vou nominá-las, isso vai ser competência do prefeito Jorge Fosobon, mas, mais uma vez, agradeço a presença de todos para essa apresentação. Prefeito Jorge Fosobon. Bom, pessoal, aqui é muito informal o que a gente vai tratar aqui, porque, na verdade, hoje é uma espécie de uma pequena prestação de contas, mas mostrar o que o município de Santa Maria fez de maneira proativa e de maneira preventiva para a gente poder saber como que nós estamos enfrentando hoje. Quero agradecer primeiro aos nossos vereadores, Mané, presidente da Câmara, Adelar Bolinha, Ademar Fosobon, meu irmão, Alexandre Vargas está ali, o delegado Getúlio, o delegado Getúlio, o Juba, o Paulo Ricardo, que está aqui, se chegar mais algum vereador puder me socorrer aí, nosso time, nossa secretaria, nossos secretários, a Carolina da administração, o Clair da controladoria, a Rose da Cultura, o Ramiro da comunicação, papel fundamental, Ramiro, quero te agradecer em teu nome, está aqui, toda a equipe da Secretaria de Comunicação e toda a imprensa, né, dia 1º de maio foi o dia do trabalhador, e eu fiz o agradecimento a todos os profissionais da imprensa, papel fundamental nos ajudar a divulgar as ações que estamos fazendo, e principalmente acabar com as fake news também. A secretária adjunta aqui da Desenvolvimento Econômico, a Elisandra, Desenvolvimento Rural, Rodrigo Menna Barreto, nossos distritos extremamente atacados, arrebentados nossos distritos, e o mais atingido ainda foi o distrito de Arroio Grande, lá onde nós nascemos, né, Célio? Mas com coragem e determinação nós vamos reconstruir. O Léo Cortes, nosso secretário de Envolvimento Social, o Léo está de aniversário aí hoje, né, e de presente ele ganha essa grande missão, a gente está numa fila lá com 300 pessoas lá, sendo xingados por um, né, agradecido por outros, uma menina começou a me xingar lá na fila, lá agora, de Apimentel, e eu disse, eu quero te agradecer que eu estou sendo xingado por ti, e ela parou e me olhou, mas por que? Se eu estivesse morto, tu não está me xingando, e ela, é, prefeito, o senhor tem razão, então a gente tem que agradecer e também celebrar a vida. Sou a Lúcia Madruga, começa agora um trabalho bacana, a gente distribui os alimentos também lá nas escolas, são 85 escolas, mais os varais solidários, mais material, roupas de inverno, das zoações, então a gente descentraliza, e nas escolas a gente sabe, cada professor, cada diretor conhece a dedo, né, quem realmente precisa, porque lamentavelmente a gente teve pessoas que pegaram materiais que não precisavam. O Gilvan, nosso secretário de Esporte e Lazeta, aqui o adjunto Tiago, o Zé Antônio, papel fundamental com tanto a equipe, Zé Antônio, teu nome, e a Jéssica, que eu não vi a Jéssiquinha, está aí, está lá cadastrando o projeto, depois eu vou explicar o que que é, o secretário de Município de Finanças, Michele, fazendo uma engenharia gigantesca, depois o Rodrigo vai falar, mas eu vou adiantar, só na arrecadação do ICMS nós teremos um problema, uma projeção até o final do ano de menos 35 milhões, menos 35 milhões. Há poucos dias agradecemos à Câmara de Vereadores que cedeu 3 milhões para nós, 10% do que nós temos de problema para enfrentar para frente. Então, obrigado, Michele. O Wagner, nosso secretário de Habitação, o Wagner está aí, aqui está ele, obrigado, vai ter um papel fundamental também que nós temos. Na verdade, todo mundo tem um papel fundamental, mas tem algumas linhas de frente ali. Depois o Rodrigo também vai anunciar o que nós vamos fazer. O Wagner, nosso secretário de Infraestrutura, né, talvez os dois maiores problemas que nós temos hoje, que é a infraestrutura e a habitação, tem dois Wagner, porque um Wagner só não ia dar, então a gente botou dois Wagner. O Tiago Sanchotene, secretário de Informação, Tecnologia, de licenciamento, o Pietro, o Marcos Vinícius, nosso secretário de Meio Ambiente, o Orião Ponce, nosso secretário de Movilidade Urbana, que tem nos ajudado muito também a gente poder sinalizar, procurador-geral do município, o Guilherme Cortez, está ali outro papel fundamental nos ajudando a dar proteção, o general Nilvaldo, nesse momento, que toda e qualquer decisão que você toma, ou você tem um on-power jurídico, ou você vai ter problema ali na frente, né, e eu não tenho a menor dúvida disso. Então, obrigado, Guilherme. O Matheus, secretário adjunto lá da Saúde, o Guilherme Ribas, que é o nosso secretário de Saúde licenciado lá, que mesmo sendo licenciado, está dando apoio a toda a estrutura da secretaria, não é porque ele se licenciou em uma questão pré-eleitoral, está ajudando, dando toda a colaboração. O João Chaves também, que eu estava vendo, é um secretário de desenvolvimento social, ajudando toda a equipe. Então, muito obrigado em coração pelo trabalho de vocês, que estão aqui nos ajudando. Quero aqui também, Pintom, nosso coordenador da Defesa Civil, e ficar feliz, quando a gente foi reconhecido lá atrás, pelo governador Eduardo Leite, de uma indicação que se tinha feito, não o prefeito ou o município de Santa Maria, que o Pintom, pelos critérios técnicos, fosse o coordenador da Defesa Civil. Adão Lemos, nossa Defesa Civil aqui de Santa Maria, o Sandro Nunes, nosso IOSP, o Jão Nilvaldi, da Sexta Brigada, o Bastianelo, nosso amigo da nossa Brigada Militar, o Andrei, da Cacisme, o Samir, do Sindicom, papel fundamental, cadê o Samir? Eu estava vendo lá, onde está ali. O Sindicom abriu uma conta Pix, onde nós vamos fazer vários depósitos, vamos arrecadar muito. 30 de maio é o dia do meu aniversário, não vai ter festa nenhuma, como eu sempre faço, como eu sempre gosto de fazer, mas já se prepare que eu vou pedir um presente, que eu quero um depósito lá no Pix, lá do Sindicom, onde nós vamos prestar conta de absolutamente cada centavo. Nós vamos conseguir casos para as pessoas, mas depois nós vamos ter que ajudar a equipar. Então, esse vai ser feito um trabalho criterioso, vai ser montado um conselho gestor do Sindicom, onde os técnicos da prefeitura vão passar para o Sindicom as demandas que nós temos e não vai ser o prefeito, o vice-prefeito que vão estar definidos. Vai ser a equipe técnica que vai cuidar dessa parte. A Irmã Irani, nossa magnífica reitora, eu estava vendo ela ali, está aqui, Irmã Irani, obrigado, Irani, pelo apoio e pelas orações, a gente sabe que a senhora tem ajudado. O Carlos Rodrigo Neto, comandante do 4º Batalhão dos Bombeiros, o Burinho Célio Fontana, Sindicato dos Trabalhadores Rorais, vocês têm um papel muito importante nos ajudar, nós não conseguimos ver o tamanho do prejuízo que nós tivemos nas lavouras, e aqui eu não vou falar das grandes lavouras, vou falar dos nossos pequenos produtores ali, que tem um problema gravíssimo. E aqueles que não perderam a sua hortifruti grangeira, tem problema que está com locais trancados, como é o caso, de três barras lá, mas nós vamos tratar isso logo, logo ali na frente. O próprio Borinho queria ver, a possibilidade de a gente reeditar o auxílio estiagem, algum auxílio nesse momento. Eu disse para ele que, enquanto nós não tivermos a tranquilidade com a responsabilidade financeira, Ramiro, para a gente poder tratar, nós não ia avançar. O Pitini, representando a Polícia Federal, o Pedro Sacol da 10ª. Enfim, se eu esqueci alguém, depois me diz aqui, mas o que é mais importante. Pessoal, acho que tem uma coisa que é bem importante dizer. Como é que se governa? Tem que ter planejamento. É com planejamento. Quando há uma crise, se você não tem uma organização, e está aqui os nossos dois generais, hierarquia, disciplina, você não consegue ter planejamento para te atacar imediatamente. Criamos o CIOSP. Lá atrás. Lá atrás foi criado o CIOSP. Onde é o local, a gente consegue fazer toda a integração, monta a equipe toda. Eu não gosto de falar de gabinete de crise, eu gosto de falar de gabinete de solução. Então, o nosso CIOSP é uma garantia. Mas o que é importante, pessoal, dizer? Lá em 2020, quando o Rodrigo X e eu éramos candidatos a prefeito, candidatos, nós protocolamos, vereador Ademar Pozo Bom, na justiça eleitoral, protocolamos na justiça eleitoral, no nosso projeto de governo, obras complexas de drenagem para o vial, pontes do interior que precisam de novas estruturas e outras que têm que ser reestruturadas. Ou seja, quando nós assumimos novamente o governo junto com o Rodrigo, nós já sabíamos dos problemas que tinha que tratar. Então, isso é planejamento. isso está registrado lá na justiça eleitoral. Então, começa-se agora alguém tentar buscar o porquê que é o culpado daquele outro, o culpado daquele outro. Nosso papel aqui é mostrar o que nós fizemos. E nós trabalhamos, pessoal, de maneira absolutamente com prevenção. Todos nós sabemos que todo ano vai ter chuva temporal, enchente, ou, dali um pouco, veio a Covid, veio a toxoplasmose, passamos por tantas coisas aqui, surto da infecção intestinal, vencemos todas as guerras, mas nós sabemos que vai acontecer. O que a gente fez? Rodrigo X e eu definimos que a defesa civil é vinculada diretamente ao gabinete do Rodrigo e ao meu, coordenado pelo Alexandre Lima, nosso chefe de gabinete. A gente não abre mão que a defesa civil se pegarem a maioria absoluta dos outros municípios. A defesa civil não está vinculada diretamente aos gabinetes do prefeito, mas nós, sabendo o que nós passamos, nós determinamos que fosse vinculada a nós. E daí, investimento entre materiais, veículos, são 10 veículos, quero agradecer o Caco também, nós temos só de materiais mais de 3 milhões de reais investidos na defesa civil. E, para ter uma base, uma outra noção de o que é trabalhar com prevenção, nós já tínhamos comprado as lonas, nós já tínhamos comprado as brasilite, já tinha comprado as cestas básicas, então nós não precisamos correr o evento para fazer o ataque, nós já tínhamos. nós já tínhamos prevenido para isso, nós sabemos que vai acontecer e vai acontecer de novo. Nós não queríamos que acontecesse na intensidade que aconteceu, mas nós sabemos que vai acontecer algum evento de novo. 2017, final de 2017, primeiro ano de governo, é um temporal, uma parte da cidade foi destruída, para quem não lembra, o muro do colégio centenário, então nós sabemos que vai acontecer, nós temos que estar preparados, não adianta esperar acontecer e dizer o que nós vamos fazer. Eu vi um prefeito de Petrópolis, se eu não me engano, Nova Petrópolis, lá no Rio de Janeiro, que ele é a quarta vez que é prefeito, tiveram um problema sério lá de deslizamento, perguntaram o que foi feito na defesa civil nesses quatro anos, disseram que aumentar os equipamentos da defesa civil. Não é isso, não é aumentar, é o que nós fizemos. Prevenção. Hoje nós temos debaixo da terra, debaixo da terra, só do fundo para o assinamento, 65 milhões, debaixo da terra. Se pegar o que nós investimos mais, além do nosso recurso próprio, nós passamos em muito de 72 milhões, onde estava eu e o Rodrigo fechando essa conta. Eu coloquei 72 milhões, mas passa em muito. Eu vou ter a ousadia que junto com 78 milhões que é o financiamento que nós fizemos com a autorização da Casa Legislativa, nós de drenagem, de macro-drenagem, de baixa terra, nós temos perto a casa de 100 milhões. E esse é o motivo de nós não termos tantos alagamentos como nós temos em vários municípios. E daí eu vou dar alguns exemplos na região norte, Bórdes e Medeiros, todo mundo lembra o que era, na região sul, a Davi Ribeiro e a Alfredo Sacol, lá na região leste, em Camobi, Lamartine, Babo, Libera, Alto, Salsana, Almiro, Câmara, Eupídio Menezes, mais Rua Floresta, trecho 1, trecho 2, mais a Rua Cruz e Souza, ruas, estou falando, citando alguns exemplos lá da região leste, que eram problemas gravíssimos de macro-drenagem que nós resolvemos definitivamente. Pode pegar todos esses locais que eu falei, nós não tivemos problemas de alagamento agora nesse momento. Lá na região oeste, um problema gravíssimo que nós tínhamos no Parque Piano Machado, a Rua Maranhão, outro problema foi resolvido também. E aqui no centro, aqui na região central, para nós, é simbólico, emblemático, a Rua Riachuelo, que todos vocês sabem. Então, isso foi o que nós fizemos lá, desde o primeiro mandato, trabalhando na macro-drenagem, que nós não temos a menor dúvida. Ah, mas o dinheiro que vai debaixo da terra, ninguém enxerga e ninguém dá voto. Pode não dar voto, mas dá dignidade para as pessoas. Se hoje a gente está chorando, vendo o que está ocorrendo lá em Porto Alegre, é porque não foi feita aquela drenagem que tinha que ter sido feita e aqui não é a responsável desse ou daquele outro prefeito. é que faltou, sim, um planejamento, aquilo que nós fizemos aqui, desde que eu assumi a prefeitura em 2017. Além disso, outra questão que foi feita de maneira inovadora aqui, quando nós sabíamos que aumentou aquela chuva, aquelas chuvas, foi feito todo um trabalho de desassoramento. Hoje, muito fala, Porto Alegre começou a fazer o ano passado, nós em 2020 fizemos desassoramento em praticamente todos os locais, Santa Maria, Arroio Cadena, Arroio Cancela, Ivaca Caimirim e tantos outros locais que foram feitos e que isso fez com que hoje a gente não tivesse problemas mais gravíssimos. Além do outro projeto de prevenção, que nós temos um exemplo, por exemplo, nós tivemos três anos consecutivos de estiagem. Três anos consecutivos. Vamos esperar ter uma nova estiagem? Não. criamos de maneira antecipada o projeto Irriga Santa Maria, construímos vários açudes, porque nós já sabíamos que teria estiagem. Ah, mas esses açudes foram construídos aonde? Numa parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, com a Emater, que nos deu por orientação técnica. Não é eu escolher aonde vou botar um açude, é um açude aqui, ali ou acolá. Orientação técnica. O próprio que ocorreu ali, deslizamento lá na Canário, que veio vitimar duas pessoas, no dia 13, 13 de 11 de 2023, ou seja, novembro do ano passado, nós já tínhamos protocolado junto ao governo federal, que abriu naquele momento, o trabalho, chegou a vereadora Helen Cabral e também, seja bem-vinda, vereadora, já tinha abriu para o Plano Nacional de Combate aos Desastres Naturais. Lá nós tínhamos cadastrado tanto a Churupa como a Canário num valor de 33 milhões e foi importante a presença do nosso presidente Lula, do governador Eduardo Leite, de parte do Ministério aqui, que estiveram aqui, presenciaram, viram pessoalmente o problema que nós tínhamos. E tem uma outra questão, Jornal Pimentel, que eu sei que deu um transtorno, mas foi muito importante. Nosso ministro da Defesa está aqui um dia antes de começar tudo isso. Ele pôde perceber claramente o que ia acontecer no Estado inteiro e esse foi o motivo da proatividade que a gente conseguiu. O próprio SAMU, que a gente passou para 24 horas, é fundamental isso. Nesse momento que nós estávamos com pessoas, chegavam no avião, não tinha como ir para o aeroporto, então foi destinada uma ambulância exclusiva do SAMU para atender essas pessoas que tinham uma necessidade urgente. E além do que a gente começou a fazer esse ano, nós tínhamos feito um pouco ano passado, mas esse ano, de janeiro até agora, nós fizemos um projeto, um programa de drenagem em toda a cidade, e entre janeiro e abril, janeiro e abril, não estou computando maio, só em janeiro e abril, debaixo da terra, pequenas drenagens, mais de 3 milhões de reais, de investimento. Então, são locais que nós não tivemos formato de alagamento, porque nós fizemos isso. O que eu quero destacar, também chegou a doutora Rossana, que foi nossa procuradora, a que representa a PGE, seja bem-vinda. Mas o que é proatividade, pessoal, não pode esperar acontecer. A ministra, o ministro Valdez, da Defesa Civil, disse, eu tenho um problema em quase 400 municípios e apenas 61 estão cadastrados pela unidade pública. nós cadastramos imediatamente, imediatamente. Algumas pessoas se perguntaram por que não fizemos decreto de urgência, né? Porque nós temos orientação técnica. Quando eu tenho o Pintom e o Adão Lemos, diz, olha, agora você faz o decreto calamidade, por que eu vou estar fazendo aquilo que eu não tenho orientação técnica? Não é a vontade do prefeito ou do vice-prefeito, é a orientação técnica que daí faz com que a gente não erre. Então, só para ter uma base, 13 de 11 cadastrado, 33 milhões de reais, 7 de maio aprovado, mais das pontes, 8 de maio cadastrado, das pontes do interior lá, 8 de maio cadastrado, e 15 de maio aprovado, mais 9 milhões, o muro da escola Araci, aqui pertinho de nós, aqui no dia 13 de maio, protocolado, e no dia 21 de maio, aprovado, e o muro da nossa UPA, no dia 16 de maio, aprovado, e no dia 19 de maio, aprovado. Algumas pessoas estavam aposentando esses quase 50 milhões de reais que já foram aprovados esse dinheiro, está aí? Não, pessoal. É um plano de trabalho que nós cadastramos, fizemos aquilo que foi cobrado. a ministra Simone Tebet disse assim, o problema é que os prefeitos não protocolam os projetos, por isso que não conseguem liberar o dinheiro. Santa Maria fez o seu dever de casa. E mais ainda, Rodrigo 10 anos depois vai dizer tudo que nós temos, porque nós sabemos todos os problemas que a chuva causou. Todos os problemas nós sabemos e vamos cadastrar todos eles. E aí, pessoal, aquela relação institucional que eu falo que não podemos, em hipótese alguma, deixar misturar qualquer questão política, partidária, eleitoral e ideológica nesse momento de dificuldade. Tenho conversado muito com o ministro Pimenta, que foi designado pelo presidente Lula. Eu sei que deu um rebuliço político falando um, outro falando outro. Santa Maria não está preocupada com isso. Quem quiser ajudar em Santa Maria, não importa se é o Lula, se é o Papa, se é o Bispo, quem quiser me ajudar, vai ser sempre bem-vindo aqui em Santa Maria. E quero, sim, fazer um agradecimento público, o ministro Pimenta, que é gaúcho, que é de Santa Maria, que conhece a questão aqui e sabe o que nós estamos passando aqui. Então, eu quero relatar isso. Por isso, essa relação institucional, e aqui agradecer ao Pimentel, nós, numa manhã, fomos lá na 287, na 287, numa manhã, no outro dia, já estava a equipe do governo do Estado, mais da concessionária, na outra semana, já estava pronta as cabeceiras e, no mesmo dia, no mesmo dia que fica pronta as cabeceiras, o Exército Brasileiro já consegue uma ponte praticamente exclusiva de 60 metros de comprimento em Estado de Santa Maria. Disseram, meu povo, bom, tu está com as pontes da cidade destruídas, tu está pensando na ponte lá da faixa, que não tem nada a ver com a Prefeitura, tem tudo a ver com a Prefeitura, que muito se fala ligação Santa Maria-Porto Alegre. Primeiro que hoje não tem ligação em Porto Alegre, não tem como chegar em Porto Alegre. Mas nós pensamos naquilo que é extremamente importante, que é a ligação dos pequenos municípios com Santa Maria. Nós temos um centro, um grande centro de saúde, temos um centro de educação, portanto, nós temos sim que pensar nos municípios de ter acesso ao nosso município. E, além disso, pessoal, vamos falar, outra questão, isso roda a economia, nós estamos com um problema sério de economia, portanto, nós temos que fazer as ligações, fizemos imediatamente aquela ligação de Arroio Grande, numa parceria com o governo do estado, nós ajudando com as pedras, e fizemos sim essa parceria imediatamente lá para ser construída a ponte, que se não aumentar a chuva, tudo der certo, no domingo já vai estar liberada, e até o dia 1º de junho, até a primeira semana de junho, conversando com o governador Eduardo Leite, está, se tudo der certo, restabelecida a ligação Santa Maria-Porto Alegre em toda 287. É óbvio que nós temos que ver o que vai acontecer para frente, temos problemas aqui em Vorá e Faxinal aqui, locais que foram feitos as obras, e por conta das chuvaradas que tivemos ontem, 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 tivemos um problema de novo. Portanto, essa relação institucional que tem com o governo federal e o governo do estado, combinei com o Rodrigo, me incumbe a missão de, junto aos dois ministérios, junto aos dois governos, tanto o federal, o presidente Lula, como o governo estadual, governador Eduardo Leite, buscar aquilo que é importante para todos nós. O Rodrigo vai mostrar para vocês só o pequeno, o pequeno prejuízo estimado que nós temos só por conta do temporal. O pequeno, o prejuízo estimado, nós não temos o valor certo ainda, porque a cada dia que passa aparece um novo problema. Portanto, a importância é a gente buscar recursos junto ao governo federal e ao governo estadual. E aí foi delegada essa missão para mim. E quero, mais uma vez, agradecer tanto ao governador Eduardo Leite, que tem nos auxiliar, nos orientado, ontem liberou, pode até aparecer pouco, mas um milhão e quinhentos mil reais para a gente contratar horas máquinas, um milhão e quinhentos mil reais para a gente poder atender mais um pouco o interior, mas, um milhão e quinhentos mil reais é bastante dinheiro, 15 dias de trabalho. Apenas 15 dias de trabalho. Portanto, é importante a gente dar essa minúcia para vocês para que cada um possa entender o que a gente passa 24 horas por dia aqui. 24 horas por dia. Está aqui a Andréia também representando a Corsã. Tivemos, sim, tivemos problema com a Corsã, com a ruptura das adutoras lá na barragem, mas nós tratamos, sim, com serenidade, com responsabilidade. Fizemos cobrança forte na Corsã, mas também trabalhamos de maneira conjunta. Naquele momento gravíssimo, nós estávamos sem água, foram vários caminhões-pipas distribuídos na cidade inteira. E, para finalizar, então, a minha parte aqui agora, eu quero que o... combinamos, acertamos lá, montamos um comitê gestor que é formatado por praticamente todo o governo, todas as secretarias, que todas elas, de alguma maneira, têm uma relação direta. Óbvio que fica vinculado ao gabinete do Rodrigo e ao meu gabinete, mas coordenada pelo Rodrigo. Disseram, não vamos criar uma secretaria extraordinária de recuperação de estrada, não vamos criar nada de secretaria, vamos pegar a estrutura aqui, não vamos gastar mais nada, todo o centavo que nós tivermos que economizar para reconstruir a cidade. então agora fica coordenado pelo Rodrigo, a equipe dele, óbvio que a minha equipe do gabinete, mas todos os secretários subordinados a ele, subordinados não, trabalhando junto com ele porque eu tenho orgulho do trabalho de cada um dos nossos secretários. Portanto, essa é uma pequena fala inicial, mas o Rodrigo agora, que vai coordenar todo esse projeto, apresenta para nós o plano de recuperação fundamental que tem para todos nós. Então, um grande abraço a todos vocês e depois a gente está à disposição para alguma dúvida. Obrigado, prefeito Jorge Pozzobon. Agora, vice-prefeito Rodrigo X, conduzirá a apresentação. Eu acho que eu vou falar. Muito bom dia a todos. A ideia desta apresentação é justamente atualizar alguns números que nós pudemos fazer nesses últimos dias e tentar apresentar alguns encaminhamentos. Porém, vou ser honesto com todas as senhoras, todos os senhores, nós temos ainda muito a avançar. Nós temos ainda muito o que construir e aí da importância da presença de todos vocês aqui, de todas as instituições, de todas as entidades, de todas as pessoas, que é justamente que a gente oportunamente precisa juntos apontar alguns caminhos. Mas eu quero, antes disso, atualizá-los sobre alguns dados, algumas informações que nós tivemos agora, mais recentemente, após esses 25, 26 dias de calamidade que nós estamos passando. nós iremos tratar no primeiro momento na questão da infraestrutura viária da nossa cidade, as pontes, as estradas do interior e as vias urbanas. Com relação às pontes, 35 pontes foram afetadas no nosso município, no nosso interior. Destas, 18 foram totalmente destruídas. As novas pontes serão de concreto armado, o prefeito já falou que foi protocolado e já foi aprovado oito pontes no valor de quase 10 milhões de reais. O secretário Wagner me atualiza agora que ontem foram protocolados mais 10 pontes, mais ou menos nessa ordem também de 10 milhões de reais, que vai ser analisado e certamente aprovado pelo governo para que a gente possa começar a atuar na recuperação dessas vias que são essenciais. Esses são caminhos fundamentais para que a gente possa voltar ao nosso interior e que a gente possa efetivamente trazer a mobilidade que a gente tanto busca. Com relação às vias de solo exposto, nós temos na área urbana 540 quilômetros já identificados, sendo que destes 470 é para uma manutenção urgente e 70 quilômetros precisam ser reconstruídos. que com esse volume de chuva que nós tivemos nos últimos dias e principalmente num período bastante curto, nós tivemos em alguns locais mais de 700 milímetros de chuva, efetivamente as nossas ruas de solo exposto, de chão batido, criaram valetas enormes que efetivamente têm que ser reconstruídos e é esse valor em torno de 70 quilômetros que nós vamos fazer. Com relação às estradas rurais, os 1.200 quilômetros de estradas do interior, praticamente todas elas, praticamente não, todas elas vão precisar de manutenção de alguma forma. Assim como nas vias urbanas da cidade, de solo exposto, em algumas regiões, em alguns setores, algumas estradas, houve efetivamente um dano muito grave que vai incorrer praticamente na reconstrução dessa estrada. Em outras, uma manutenção mais leve vai ser possível de ser atendida. Das vias pavimentadas da nossa cidade, das vias com asfalto, 150 quilômetros de ruas e avenidas precisarão ser recuperadas. Essa recuperação já está em curso por equipes próprias da Prefeitura e equipes terceirizadas. Foram, neste período, recolhidos 1,7 mil toneladas de resíduos sólidos pelas companhias, pelas empresas que nos atendem e nós recolhemos 7,6 mil toneladas de inservíveis que foram, principalmente, móveis que foram atingidos pela enchente e foram totalmente perdidos. Colchões, sofás, móveis de toda a ordem, geladeiras, fogões, etc. E essas ações já foram efetivadas em nove regiões da nossa cidade, que são o Campestre do Menino Deus, o João Goulart, do quilômetro 3, a Lourense, a Orlândia e o Passo das Tropas, além do Distrito do Passo do Verde, que também já foi concluída essa ação. Isso continua. Das equipes que estão em ação, 17 equipes estão no patrulhamento, isso na área urbana e rural, e essas equipes, além da patrola e de caminhões caçamba, muitas delas têm retroescavadeiras também, para poder ajudar, e, logicamente, todo um contingente de pessoas, de trabalhadores, para poder atender e operar essas máquinas e fazer todo o serviço. Na questão da recuperação do pavimento asfáltico, daqueles 150 quilômetros, nós estamos hoje com seis equipes de recuperação, como, repito, essas da Prefeitura e também terceirizados. Equipes de treinagem, na recuperação de redes pluviais e, tanto, praticamente, a reconstrução quanto a recuperação, nós estamos com nove equipes de drenagem e uma equipe dedicada à limpeza e à desobstrução de bueiros. Este, para isso que nós passamos agora, nós estimamos um valor necessário de 110 milhões de reais. Isso, para ter uma dimensão de grandeza, representa mais de duas vezes o valor do Finisa 2, que nós tivemos no último grande investimento na área de infraestrutura aqui da nossa cidade. Quer dizer, é um valor bastante significativo. E os senhores são testemunhas do quanto este investimento do Finisa 2 foi importante para a nossa cidade na questão da infraestrutura. E nós precisamos mais do que duas vezes esse valor para recuperar somente essa área urbana e do interior com relação à infraestrutura. Com relação aos prédios próprios do município, nós tivemos 27 escolas com avarias, 19 unidades de saúde também avariadas e 5 ginásios de esportes aqui da nossa cidade. Com relação aos ginásios de esportes, já está sendo feito ações de recuperação, principalmente no ginásio principal do Centro Desportivo Municipal, que é onde está sendo hoje a nossa grande central de solidariedade, vamos chamar assim. No primeiro momento, aquele espaço foi destinado a tanto receber os donativos quanto a distribuir esses donativos a quem estava em situação de desabrigo ou desalojamento ou que estavam com necessidades. Agora, o CDM permanece como um local de recepção de donativos, porém, a distribuição, como o prefeito já adiantou, já disse, vai ser descentralizada. Nós já temos em torno de 45 escolas do município que já estão sendo essas centrais de distribuição mais próximo da comunidade e aí, novamente, o Exército Brasileiro está sendo muito parceiro em mais essa iniciativa para que nós possamos fazer a logística, o transbordo desta grande central de distribuição que é o CDM até as escolas que está próximo, como eu disse, das pessoas que mais precisam desses atendimentos, que são cestas básicas, kits de limpeza, kits de higiene, kits de roupas, tanto masculina quanto feminina, de adultos, de crianças, calçados, enfim, estão dando assistência para quem está mais precisando, além, de colchões, roupas de cama e lençóis. Para este item junto às escolas, junto às unidades de saúde e aos ginásios, nós estamos estimando em torno de 11 milhões de reais para a recuperação destes prédios. Com relação à habitação, nós já começamos, e aí eu quero fazer novamente uma ressalva e um agradecimento à Câmara de Vereadores por nos dar a todas as condições e num tempo muito rápido, vereador Mané e a todos os vereadores aqui presentes, foi apresentado e aprovado pela Câmara de Vereadores o projeto de lei e agora a lei do nosso aluguel social. E esse aluguel social, ele tem alguns diferenciais que acho que cabe nós citarmos aqui. Nós estamos acompanhando outras iniciativas em outras cidades do nosso Estado que são auxílio aluguel. Esse nosso é um aluguel de 1.200 reais, quer dizer, é um valor bastante significativo durante um período de 12 meses. Então nós estamos acomodando efetivamente muitas famílias que estão desalojadas ou desabrigadas de uma forma emergencial através do aluguel social. A nossa grande objetivo e meta é justamente nós proporcionarmos a habitação digna, segura e própria para essas pessoas. Mas como forma emergencial, o aluguel social é o meio que nós dispomos para poder acolher essas famílias, essas pessoas e logicamente tirar algumas do risco e aquelas que vão desalojadas ou desabrigadas também. Nós já fizemos essa atualização até o final do expediente de ontem, né, Wagner? foram em torno de 350 atendimentos já realizados pela Secretaria de Habitação, 146 famílias já receberam a autorização para a contratação, para a efetivação do seu aluguel, 11 desses, 11 requerimentos foram indeferidos porque tem alguns critérios que precisam ser estabelecidos, precisam ser cumpridos e desses apenas 11 até esse momento foram indeferidos, nós temos 190 requerimentos em análise e 45 contratos já foram assinados, 45 famílias já estão em casas ou apartamentos, mas prioritariamente em casas de forma, repito, segura e digna. Nós estimamos pelas residências que foram danificadas, que foram destruídas e pelas residências que estão em áreas de risco em torno de 300 moradias que deverão ser providas pelo município. Esse número é um número ainda estimativo porque tem, repito, alguns critérios que nós precisamos seguir no momento de disponibilizar uma moradia social para uma família porque claro que a grande maioria como é representativo ali na questão do aluguel social vai ter o direito e vai ter a condição mas eventualmente uma ou outra não se enquadra por alguma questão, algum quesito. Nós temos as obras de contenção nas encostas, nas áreas de risco. Nós, o ano passado, foi protocolado junto ao governo federal um projeto para contenção de encostas que montavam em quase 100 milhões de reais. Foram 96,5 milhões de reais que eram 11 locais da nossa cidade que foram identificados como risco de deslizamento. Neste, em virtude agora do deslizamento que aconteceu ali no Morro Seixela, nós tivemos a liberação de 33,6 milhões de reais justamente para uma atuação junto à rua Canário e à vila Nossa Senhora Aparecida, a conhecida Churupa. Então, esses projetos já foram liberados e estamos aguardando esses recursos. Já estamos sendo providenciados os projetos. O engenheiro José Antônio está coordenando junto com vários técnicos da iniciativa privada e das universidades os projetos para que nós achemos uma solução adequada para essa contenção dessas encostas. Nós temos programas e ações de transferência de renda que já estão rodando. O prefeito citou hoje mesmo, a partir de ontem, nós estamos fazendo o cadastramento do programa Volta por Cima do Governo do Estado e também o auxílio reconstrução do Governo Federal, em virtude até da demanda que a previsão era que nós atendêssemos as pessoas que nos procurassem para o cadastro hoje e amanhã, mas como também a Secretaria de Desenvolvimento Social entendeu que seria uma oportunidade de fazer somente o cadastro do Volta por Cima, nós estamos fazendo também o cadastro do auxílio reconstrução. Isso, logicamente, demandou um pouco mais de tempo do atendimento para cada uma das pessoas, para cada uma das famílias. então, esse atendimento que começou ontem, está acontecendo hoje, vai continuar amanhã para as famílias do perímetro urbano e a partir de segunda-feira já existe um cronograma, segunda, terça e quarta, para que nós possamos ir até o interior também, até os distritos mais afetados para alcançar esse cadastro para as famílias do interior. Nós temos, no dia de ontem, foram feitas 230 inscrições para o projeto Volta por Cima que destina até 2,5 mil reais ou melhor, destina 2,5 mil reais por família. No auxílio reconstrução, o valor é de 5,1 mil reais por família. Nós temos também o saque calamidade do FGTS que todos os moradores de Santa Maria, todos os trabalhadores têm o direito de ter o saque calamidade, de ter esse benefício social que é desde que tenha saldo suficiente na sua conta do FGTS sacar até o valor de 6.220 reais na sua conta. Aqui alguma pressão de conta com relação ao que já foi feito, com relação à destinação de lonas, à destinação de cestas básicas, de kits de limpeza, de destinação de materiais de higiene, estes números que estão aqui são aqueles números que foram distribuídos pela Prefeitura. Porque tudo que chega para a Prefeitura, nós precisamos dar conta para onde que foi, para quem foi destinado, então esses números são números da Prefeitura Municipal. A gente sabe que está havendo muitas outras iniciativas aqui dentro da nossa cidade, tem o Banco de Alimentos, iniciativas particulares, que a gente não tem assim muito a condição de dimensionar, mas eu estimo que esses números provavelmente sejam triplicados, ou quem sabe até mais, visto as ações que estão acontecendo de forma individual. Eu tive a oportunidade nos primeiros dias dessa tragédia de percorrer alguns locais em que as pessoas, além do recolhimento de mantimentos e produtos de higiene e de limpeza, faziam alimentação, faziam o Marmitex, aquele. Isso era importante porque para algumas famílias alcançar uma cesta básica naquele momento não tinha muito sentido porque eles não tinham aonde fazer o seu alimento, não tinha como beneficiar o seu alimento, então teria que receber o Marmitex pronto. E isso estava disseminado na nossa cidade, mais uma vez, revelando o povo solidário que é o povo santamariense e o povo gaúcho, além, logicamente, de todo o Brasil que está solidário ao Rio Grande do Sul. Nós já fizemos também os kits de agasalhos, conforme eu já citei, que são kits separados por tamanho para criança, masculino e feminino, para homens, masculino e feminino, sapatos também, kits de sapatos, a destinação de roupas de cama e cobertores, mais de 800 até o momento, de colchões. A Prefeitura está usando o Fundo Municipal de Defesa Civil, que é através de doações do PIX, que nós já recebemos até o dia 23, do dia 2 até o 23, em torno de 140 mil reais para esse fundo, que estão sendo empregados na compra, na aquisição destes itens aqui. Dos itens, esse fundo foi o chamado fundo a fundo, é o fundo da Defesa Civil do Estado, que chega para a Defesa Civil aqui de Santa Maria e que nós já estamos adquirindo esses kits aqui. O valor é de 822 mil reais. Aqui, o impacto na nossa economia local, o prefeito já adiantou na sua fala inicial, que foi estimado através da FAMURS, em torno de 36 milhões de reais, a queda, a perda da arrecadação do ICMS, e é um percentual bastante significativo, 25% do valor estimado. Para tanto, nós já temos algumas ações que estão em andamento, que eu gostaria de compartilhar aqui com os senhores, que é o programa Juro Zero e o programa Distrito Criativo Crédito, que esse já está disponível para aquelas empreendedores, enfim, pessoas que precisam. O Juro Zero, como o próprio nome diz, é um empréstimo de até 10 mil reais, que o tomador desse crédito devolve sem nenhum tipo de juro, e tem também o Distrito Criativo Crédito, que são outros valores, conforme se é EPP, se é MEI, se é empresa de pequeno porte, com juros reduzidos, mas aí tem um juro. E os valores disponíveis ainda no Juro Zero, nós temos um milhão de reais disponíveis e no Distrito Criativo Crédito, 35 milhões de reais. Esse do Juro Zero, há a possibilidade de uma suplementação pela circunstância que nós estamos passando. E nós acreditamos que esse do Distrito Criativo Crédito, esses 35 milhões seja o suficiente para absorver eventualmente todas as necessidades que houverem. nós temos dois programas de isenção de impostos e de incentivos econômicos, que é o Avança Santa Maria, que estabelece para aquelas empresas que querem se instalar em Santa Maria isenções fiscais, e também incentivos econômicos, eventualmente para o pagamento de um aluguel, para alguma obra necessária, é possível ser contemplado nesse programa Avança Santa Maria. E temos também o programa do Polo Histórico, Cultural, Turístico, Gastronômico e de Lazer de Santa Maria, que ela se restringe ali ao nosso Centro Histórico, que justamente traz alguns benefícios econômicos para aqueles empreendimentos que querem se instalar nesta região. Este programa, ele tem originalmente o objetivo de atrair as empresas, os empreendedores para o nosso Centro Histórico, mas agora também pode e deve ser usado eventualmente para aquelas empresas que desejam aproveitar esse benefício pelas circunstâncias que estão passando. Nesse sentido, esses programas e esses créditos é também possível de ser usado para aqueles empreendimentos que vão se deslocar, vão migrar das regiões mais afetadas pelas chuvas, pela enchente, para outras localidades. E aí Santa Maria se coloca no radar desses empreendedores para que a gente possa bem recebê-los aqui. Com relação aos voos de Santa Maria até outras localidades, nós temos hoje, a partir desse mês de maio, a restauração de algumas linhas aéreas ao centro do país. Nós tínhamos de forma regular voos entre Santa Maria e Porto Alegre, mas com o fechamento do principal aeroporto do Rio Grande do Sul, o aeroporto Sagrado Filho, essas linhas foram desativadas e foram redimensionadas, redirecionadas para outras regiões. Então nós temos voos a partir de amanhã, perdão, a partir do dia 27, voos às segundas e sextas-feiras para Florianópolis com a Voepaz através da Latam e com a Azul Linhas Aéreas nós teremos voos terças e quintas-feiras até o final deste mês e a partir de junho, a partir do mês que vem, nós teremos ampliado em um dia este voo até Campinas, até São Paulo, nas segundas, quartas e sextas-feiras. A Prefeitura está se mobilizando juntamente com as entidades empresariais, nós já tivemos algumas reuniões e as instituições de ensino superior também, para que a gente possa fazer um trabalho em conjunto junto com o governo federal, junto com a ANAC, junto com a SAC, junto com a Força Aérea Brasileira, para que a gente possa ter ampliado esses voos principalmente para o centro do país, porque o centro do país, os aeroportos de Congonhas e Guarulhos eles são um grande hub que distribui para todo o mundo, praticamente. Então, nós estamos trabalhando para que a gente possa ter esses voos ampliados. Isso, como eu disse, é um resumo e uma atualização de alguns números que a gente está trazendo para os senhores e senhoras, e a intenção é justamente que a gente possa prestar essa conta, mas repetindo o que eu disse inicialmente, a partir desse momento, estarmos juntos pensando em todos os desdobramentos que haverá, haverão desta tragédia que nós estamos passando. Então, nós, mais do que nunca, precisamos estar juntos, próximos, achando as soluções, isso a gente com certeza com as entidades empresariais, com as instituições de ensino superior, a gente vai construir juntos, apontando o melhor caminho e procurando a melhor solução. Eu acho que deixo aqui à disposição, devolvo para o Ramiro para conduzir com as perguntas. Obrigado. Obrigado, fica melhor. Obrigado, vice-prefeito. Bom, pessoal, a apresentação já está no WhatsApp dos senhores, da grande maioria, espero. Quem não recebeu pode me acionar presencialmente aqui, que nós faremos esse encaminhamento. Encerramos, então, esse ato, essa apresentação e, como explicado inicialmente, as autoridades estarão à disposição da imprensa a partir de agora. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.